e não é possível ou não é possível tô rindo aqui mas é de nervoso galera de nervoso não é possível mano porra a gente tentando secar o Atlético Mineiro aí para perder tá ligado para dar uma chance para o Flamengo não só só nós Flamenguistas como palmeirense os outros time tudo secando o Bragantino pelo menos ganhar que é menos mal Bragantino ganhar do que o Atlético se disparar aí tomar mais distância do dos outros times mano que pelo amor de Deus rapaz não é possível aí pô 1 a 0 para o Bragantino mano já 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 é doideira tá ligado a zero para a gente nós torcendo para tudo bem tá ligado e gol contra do Atlético ó vocês viu próprio Atlético fez gol contra mano o próprio Atlético fez os dois gols da partida aí dá o segundo tempo né titular sai para a entrada do do Diego Costa mano aí o que no cruzamento do Eduardo Sasha do Eduardo Sasha o Atlético vai empata sabe com quem com quem com estreante né estreante é estreante porra Diego Costa caralho não é possível não é possível não não é doideira é doideira o cara volta um ano parado é entra em campo e faz gol porra você tá de sacanagem mano você tá de sacanagem aí a gente fica pensando o que porra qualquer um que botar no time do Atlético vai jogar porque os caras não todo mundo marca gol porra qualquer um marca gol todo mundo marca gol os cara entra tá lá o que ele deu o Nátio machucou o time do Atlético parece que nem sentiu a falta não mas machucou não no minto foi contra o River Plate que o Nátio tava suspenso tinha tomado cartão vermelho aí entrou aquele zarate lá o maluco jogando pra caramba é o time do Atlético nem sentiu a falta do 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 né eu fico pensando rapaziada porra troca o jogador entra outro melhor jogando melhor ainda porra tá de sacanagem o time dos caras mano e porra eu pensando aqui não o Cuca não é um bom treinador super Atlético não porra o cara tá fazendo uma puta de um trabalho lá no no Atlético jogando pra caramba aí tava assistindo o jogo Diego Costa eu acho que foi o gol mais fácil da vida dele né que porra só precisou chapar mas porra aí você pensa Eduardo Sasha mano que até um tempo atrás não tava jogando nada galera até criticando ele entra faz cruzamento até gol o cara faz para empatar e o Atlético mano não tropeça mano nós tá esperando o Atlético tropeçar daqui a pouco pô tá um quadro na daqui a pouco vai pro final da rodada e o Atlético não vai tropeçar pô é isso que eu falo mano deixar um time disparar assim é foda é foda é isso que eu fico puto mano fico puto ainda mais com o Flamengo mano ficou muito tempo com o Rogério Senna que esqueceu do campeonato porra eu acho que brasileirão mano pode ser até difícil mas vai brigar por outros pelos outros títulos aí mas cara não dá para entender não dá para entender esse time do Atlético mano sai um jogador entra outro jogando pra caramba mano os cara não para os cara não para os cara também impossível e é isso aí rapaziada mas vai começa aí react aí tropa tamo junto hein